E aí pessoal, aí está aí ó, a burrinha de Genésia, o carnaval, aí a burrinha de cinema, tradição no carnaval de Afogado, Genésia tocando aí o realismo, e a gente gravando aqui essa tradição do carnaval de Afogado na Engazeira, Genésia da burrinha. É isso ó, essa pele do carnaval em Afogado. É Nésia da burrinha, fazendo carnaval aí na rua em Afogado na Engazeira. É Nésia da burrinha. Aí ó, os chabaqueiros. Grande movimento ó. Pois é, tradição do carnaval. Então, no carnaval de Afogado, Genésio, quantos anos, Genésio? 53 anos. 53 anos, como a burrinha, a burrinha de Genésio, e agora tem um boi, é? Tem um boi, tem um boi. Muito bem, Zé, todo ano tá aí, né Zé, correndo. O trianguista foi esse ano, primeiro ano? Três anos. Três anos, né? Três anos que você trabalha aqui. E ali o boi começou, mas tá tendo boa aceitação, a população. É louco, é demais, amor. Então, Genésio, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Realmente, realmente, que Afogados continue assim, né? E realmente, é uma grande tradição a burrinha de Genésio Afogado. 52 anos. 53 anos tem esse boi que completou, agora. Tá no detalhe, 53 anos que eu fiz de boi. Não, o boi é 53, e a burra? 25 anos. 25 anos. Ah, saudade daquele carnaval de antes, né, do boi de erme. No caso, você se inspirou em quem, nesse boi? No boi de erme. Foi no boi de erme, foi? Puxou o boi de erme quatro anos. Ah, rapaz, então... Quatro anos eu puxei o boi de erme. Peguei o erme, dançava o boi e eu puxava. Quatro anos. Chegou o cinco anos, eu não vim fazer o último. Ah, então esse aqui... Dez anos de idade, eu fiz o primeiro. Dez anos de idade? Dez anos de idade. Menina, menina, menina. Rapaz, então foi inspirado no boi de erme, né? Dez anos de idade, eu era vizinho, né? Eu me lembro. Puxou o boi de erme, puxava. Tava uma cordinha, eu saí na frente, com o bisacinho. Aí, tá completando os cinco anos, eu fiz fiz, né? Que coisa maravilhosa. Vou fazer um boi de erme, pra brincar, hein? Daí eu comecei. Aí, tô completando os cinco anos e três anos, esse ano. Com o boi, né? Aí, eu termino na manhã, eu paro. Então, faz quantos anos que o boi de erme parou? O boi de erme parou, daqui a pouquinho. Tá com uns quinze anos. Quinze anos, né? É. Pronto. Então, depois que o boi de erme parou, tá aí, Genésio, voltando aí, com a burrinha. E eu... Cinquenta e dois anos. É muito... Cinquenta e três anos. Muito tempo. Então, meu amigo, parabéns. É isso. Afogados, merece. Começou isso aqui, não tinha nada. Aqui era somente o verbo, mesmo em marco. Uma caixa de entranho, dondão. Era ali atrás. É. Só o que tinha. O lixo aqui, eu fiquei engarreguei. Tinha a caixamba vermelha, não entrava aqui a caixamba vermelha. Era. E eu ganhei na carroça, botando ali na frente. Foi você. E hoje você passa, você não vê com a rua formada já, o tempo, né? Exatamente. Como é maravilhoso. Deixa eu ver. É isso. Começa a dar um toquezinho aí. E o realejo, porque você criou essa... Uma da caristia. Você botava na sua paneira, aí tudo mais aumentava o preço. Tudo mais aumentava o preço. Aí eu comecei no realejo, deu certo. E deu certo, né? Deu certo, manda nada. Que boia. Esse ano apareceu uns setecentos contos. Quer dizer que aí... Não dá pra... Mesmo que eu não ganhasse, mas pelo menos eu tinha que pagar ele, né? Era. E eu já fiz a trocada agora. Já tinha toque. Então você aprendeu o realejo. O realejo, muito grande idade. Então toca aí pra gente ver que eu vou botar. E aí, né? Aê! E aí, né? Toca realejo e ao mesmo tempo, sabumba! É o Carnaval de Afogados da Engazeira. Reportagem aqui no canal do Itama, França. Que maravilha! Vê aí, ó. O boi dançando. Inspirando do boi de Hermes. Lá dos tempos antigos aqui de Afogados. Tá aí, a meninada, ó. Isso é que é maravilha. Carnaval dois mil e vinte e dois. É só aqui no canal do Itama, França. Aí, René. Chegando tabaqueiro. Quem não dança com... Com a tonalidade dessa? É isso. É isso.